Oi gente, eu sou a Maia, eu sou atriz, sou estudante de teatro no departamento de arte dramática da URGS e eu tô aqui para fazer um convite para vocês. Todas as quartas-feiras do mês de agosto vai estar acontecendo a temporada virtual do espetáculo Amores Surdos pelo projeto Teatro, Pesquisa e Extensão do departamento de arte dramática da URGS. Todas as quartas-feiras vão ter duas mostras, então meio dia e meia vai ter uma vídeo performance inspirada no espetáculo e às sete e meia um trecho do espetáculo que ocorreu em 2019. Então estão todas e todos convidados, os canais para assistir vão estar junto dessa publicação, são os canais do TPE e os canais do Apira Contamina, que é o canal do grupo. Tá bom, então estão todas e todos convidados, não perde e ajuda a compartilhar e divulgar o trabalho, que é bem importante para a gente. Um beijo!